Capítulo 13 a 15. Hospital de Konoha, escritório de Tsunade. Tsunade relembrou com uma garrafa de saque sobre sua recente passagem por Konoha, à beira de um colapso nervoso. Tsunade voltou para Konoha há uma semana e muitas coisas aconteceram desde então. Em primeiro lugar, ela e seus companheiros foram aclamados como heróis por manterem Anzo sob controle durante o confronto entre os exércitos de Ami e Konoha, deixando os militares de Ami em um estado bastante precário. Tsunade podia ver o olhar orgulhoso e presunçoso de Jiraiya enquanto ele olhava para mulheres de seios grandes com aparente luxúria, como se estivesse prestes a escolher qual bolsa é a certa para enfiar sua kunai. Tsunade achou isso nojento. E eles se perguntam por que ela nunca se apaixonou por uma figura tão galante. Tsunade amava Jiraiya, como amigo. Mas um amante? Ela prefere cometer sepulcu. Ah, ela nem conseguia se lembrar de quantas vezes Jiraiya pediu para ela coçar a coceira quando eles estavam juntos em campo. Tsunade também tinha seus impulsos como toda mulher de mais de 20 anos que se preze, mas... Jiraiya? Realmente. Blá. Seu status de Konohi-chi do clã Senju a deixava protegida de receber missões de sedução, e ela não estava disposta a entregar sua virgindade a ninguém, muito menos a um pervertido que se enfia em cada buraco que encontra na estrada. Ao contrário da população em geral de Sinobi que é informada de que sim, o chakra realmente os impede de contrair doenças venéreas. Ela era uma das melhores ninjas médicas de Konoha. Ela sabia melhor. Chakra não era onipotente. Mas era seu orgulho. A maioria de seus colegas do ano da academia já perderam a pureza anos atrás, alguns deles com apenas 12 anos. Foi uma coisa triste, mas a realidade atual. Tsunade era pura. Ela simplesmente não era inocente. Não desde que ela enfiou uma kunai na garganta de um bandido em sua primeira missão de rank C. E ela nunca se arrependerá. Nem por um segundo. Ela teve que suspirar quando percebeu que até os lábios de Orochimaru estavam se contorcendo para cima com os elogios que receberam. Ela ficou desapontada. Ela o achava mais inteligente. Para ser honesto, esta foi a primeira grande conquista para seus companheiros de equipe. Jiraiya é bom em espionagem e selamento e Orochimaru em pesquisa e jutsu. Não é realmente algo que faltasse em Konoha ou algo que pudesse lhes trazer fama. Esta foi a primeira vez que os dois órfãos de sua equipe estiveram sob os holofotes desde que Sarutobi sensei os tomou sob seus cuidados. Dela? Não muito. Ela era Senju. Sempre elogiada, mimada, por onde ela passava as pessoas a tratavam como uma princesa. E foi ótimo. Até ela completar seis anos. Desde então tornou-se totalmente irritante. Então, quando ela veio da frente de Suna depois de sozinha empurrar as forças de Konoha para a vitória e receber elogios, Sunaide ficou apática a isso. Em vez disso, ela se lembrou de todo o sangue que escorria por seus dedos. Todo o sangue de seus aliados. Aqueles que ela não conseguiu salvar. Visão triste mas a realidade atual, de fato. Exatamente a mesma coisa que ela estava experimentando agora. O que, heróis. O que, segurou Anzo por tempo suficiente para vencer. Ela não era uma idiota estúpida. Ela viu o homem completamente bem depois da briga com eles e sua convocação. Ele os deixou ir e até lhes deu um título depreciativo por isso. Mesmo assim, seus companheiros de equipe consideraram isso um elogio. Idiotas. Eles nem conseguiam perceber quando estavam sendo ridicularizados. Sunaide não podia, não. Nem queria contar quantas vezes ela teve que usar sua técnica experimental, Creation Rebirth, e quanta força vital ela foi forçada a usar. Lágrimas escorriam por seu rosto toda vez que ela percebia que uma luta lhe custará 50 anos de vida. 50 anos em troca de salvar seus companheiros e a si mesma de uma dose letal contínua de veneno de salamandra. Não importa o quanto ela implorasse, seus companheiros se recusaram a recuar. Jiraiya e Orochimaru valeram a pena? Jiraiya tirou 30 e Orochimaru tirou pelo menos 12 anos dela. Seu corpo estava com 70 anos. Apenas sua transformação médica e a vitalidade de Senju impediram que ela parecesse a mesma ou que seu desempenho caísse. Ninguém nem percebeu. Sensei estava muito ocupado sendo Okage. Orochimaru tinha suas pesquisas e queria reconhecimento. Ele já estava em missão com o irmão dela. E Jiraiya, ele não se importou. Ele logo partiria novamente para Ame para treinar três órfãos. O idiota pensou que finalmente encontrou seu escolhido. Ah, porque ele tem que soar tanto como Orochimaru quando começa a falar sobre encontrar um garotinho profetizado. Sunade solucou baixinho em seus braços, enquanto a garrafa caía no chão, derramando o conteúdo. Desconhecido para o Sunning, sua separação foi gravada em pedra na batalha exata em que receberam o título de Anzo. O médico deles foi forçado a fazer muito pela equipe. Muito sacrifício para manter vivos dois idiotas infantis. Nem Jiraiya nem Orochimaru eram ainda os lendários e incríveis Sunning do canhão. Sunade simplesmente não conseguia. 50 anos. Ela estava bem ciente do que isso significava para ela. Isso significava que Navaki era o único que poderia restaurar o clã Senju. Ela nunca se importou com isso. Mas, este foi um golpe demais para Sunade. Orochimaru pode ser um especialista em venenos, mas ele estava completamente fora de seu alcance quando se tratava do veneno raro da salamandra. Ela só teve que usar oito anos de sua vida para se manter viva através do veneno, graças a sua experiência médica e a vários medicamentos em seu sistema. 42 anos foram desperdiçados através de Katsuyo com um idiota de cabelos brancos que só se importava em fuder prostitutas e com um bastardo presunçoso, viciado em pesquisa e louco por justu. Nem mesmo um único obrigado sem sentido. Sunade era realista. E a realidade era que Anzo poderia sozinho fuder toda a força de Konoha. Sunade realmente duvidava que até mesmo o deus do Sinobi, Iruzen Sarutobi sairia vivo daquela luta. Anzo era de fato um ninja da geração de seu avô. Mostrou, tudo bem. Ele poderia fazer uma mancha sangrenta na força Sinobi de Konoha e nem precisaria se aproximar. Seu veneno era melhor do que qualquer coisa que Suna pudesse inventar. É que ele achou mais divertido brincar com os alunos do atual, deus Sinobi. Eles não travaram uma guerra com Ivename. Eles foram autorizados a travar uma guerra com Ivename. Uma diferença muito distinta. Sunade só esperava que a Megakuri não se juntasse à luta. Ela se cansou de conhecer Anzo pelo resto da vida. Ela provavelmente não sobreviveria a outro. Sunade bufou quando percebeu que era uma virgem de 70 anos. Na verdade, trouxe bastante humor para toda a situação. Seus olhos foram até a foto de Navaqui e um sorriso encantador se espalhou por seu rosto. Enquanto Navaqui sobreviver, o clã ainda pode continuar. Eu não sou mais necessário. Ela notou com tristeza, mas ficou feliz por ter sido assim. Nenhum casamento forçado para recriar o clã Senju. Sem esquemas políticos. Não, agora ela deveria viver o resto de sua vida no hospital, ajudando a aldeia. Ela riu ao se lembrar daquela discussão com seu sensei. Dizer ao homem que ela agora era fisicamente mais velha que ele. Ambos tiveram que ficar bêbados debaixo da mesa. Iruzen porque ela era aparentemente sua primeira escolha como sucessora e Sunade porque ela simplesmente não queria ter um colapso mental na frente de seu sensei. Sunade, é claro, rasgou um novo para ele. Passar a vida no hospital. Ah, até parece. Sunade se lembrou do pico de energia da natureza. Sim, ela folheou os livros de seu avô e ficou surpresa quando as artes sábias, aquilo pelo qual Jirai Abaka estava tão apaixonado, era uma forma diluída de chakra de energia bruta da natureza. Sunade desejava profundamente que a guerra terminasse para que ela pudesse usar seus novos privilégios como uma dos Sunning e se aposentar devido à velhice Rerê e começar a procurar a origem desse pico. Sua própria aventura. Ela nem sabia para quê. Ela só sabia seus instintos que seu coração ansiava profundamente por qualquer coisa que fosse produzida por aquele pico de energia. E lógico, mas, foi o primeiro e mais verdadeiro sentimento que ela teve depois do amor pelo irmão. Foi precioso. Sunade brincava com uma garrafa de saquê com a cabeça apoiada na mesa, meio bêbada enquanto fazia caretas para a foto de seu lindo irmãozinho. De repente a porta se escancarou. Sunade! Jiraiya gritou. Que Jiraiya! Sunade gritou de aborrecimento. Ele era o último idiota que ela queria ver naquela noite cheia de álcool. Eu não vou sair com você. Agora vá. Jiraiya se acalmou com o rosto sério. Sunade pescou quando um sentimento muito ruim invadiu seu coração. Sunade me desculpe. É Navaki. Ele? Sunade ficou branca como um fantasma e nem esperou que ele terminasse. Ela saiu correndo da sala. Seu coração partido. Sunade correu pelo hospital indiferente aos gritos dos médicos ou enfermeiras, sua mente focada apenas em seu destino. O lugar onde seu irmão estava. Ela irrompeu pela porta e parou no meio do caminho, com os olhos arregalados vacilando. Lágrimas começaram a cair quando seus passos vacilantes finalmente alcançaram os restos carbonizados de seu irmão. Ela olhou para o corpo imóvel e o colar completamente intacto do seu avô. Ela só conseguia olhar para aquilo em choque com a mente em branco. Orochimaru olhou para seu companheiro de equipe completamente perturbado e não pôde deixar de se sentir mal deveria ter sido uma missão simples. Ele nem deveria ter sido o líder. Ele era apenas um observador casual. Mas eles simplesmente tiveram que ser emboscados. O estúpido garoto Senju só teve que sair de vista quando estava admirando o outro garoto, a habilidade do outro garoto do time, e caminhar até uma etiqueta explosiva. Enquanto observava o que restava do clã Senju, Orochimaru mais uma vez não pôde deixar de refletir sobre sua mortalidade. Ele sabia que o garoto gritava sobre seus sonhos onde quer que fosse. Mas, ele acabou como um cadáver. Terei o mesmo destino? De alguma forma esse pensamento o assustou. Tsunade me desculpe. Foi uma armadilha. Ele se conteve ao ver Tsunade completamente sem responder com uma expressão cheia de horror. Ela precisava de tempo. Orochimaru a sentiu tristemente e saiu. Seu desgosto pelos superiores de Konoha aumentou. Foram eles que os enviaram para lá para um reconhecimento comum, chegando ao ponto de dizer que era uma coisa completamente segura. Que eles já verificaram com o Anbu e estão enviando três Jenins, um Senju, um Ushiha e um Kurama, e ele bem na emboscada de cinco Jonin. Isso poderia ter prejudicado gravemente suas chances de se tornar o Okage. Ele sentiu algo fedorento e não era Jiraiya pela primeira vez. O funeral foi rápido. Tsunade estava acostumada com isso. Ela comparecia há alguns todos os anos. Seu clã agora era, só ela. Um arrepio percorreu seu corpo. Somente ela. Apenas uma mulher que é totalmente incapaz de recriá-lo. Só Deus. O clã Senju está morto. Um pensamento traidor começou a preencher sua mente. Ela se perguntou principalmente por que Navaki foi pessoalmente solicitada para essa missão logo depois de conversar com seu sensei sobre sua incapacidade de ter filhos. Por que o último senju fértil não foi mantido dentro da aldeia? Por quê? Mas ela os dispensou. Seu sensei nunca. Garota estúpida, ela se repreendeu. Hoje em dia, ela desconsiderava completamente o hospital. Tudo que ela precisava fazer era assinar os mortos no final do dia. Os mortos que poderiam sobreviver se ela conseguisse examiná-los. Mas, ela não se importou. Ela passou os dias sentada em frente ao túmulo de Navaki. Pensando, no que fazer. No final, tudo foi sem sentido. Sua vida não tinha sentido. Então seus olhos brilharam ao se lembrar do pico de energia. Ela prometeu a Navaki. Ela prometeu a ele que olharia para frente e realizaria seus próprios sonhos. Com um sorriso quebrado e soluços entrecortados, Sunade decidiu. Ela descobrirá o que causou o pico e por que ficou tão atraída por isso. Navaki iria querer que ela fizesse isso. Viver. Para realizar seus sonhos. A tristeza em sua mente desapareceu e ela começou a olhar para frente. Uma nova determinação a preencheu. Sunade de repente sentiu uma mão em seu ombro e mal se conteve para não matar quem ousasse tocá-la. Você está bem? Sunade virou a cabeça em direção à voz e encontrou um homem de cabelo azul claro. Dan? Ela murmurou, deixando o homem surpreso por ela se lembrar dele. O que diabos esse aborrecimento está fazendo aqui? Ele está me perseguindo de novo? Nossa! Tentando se aproximar de mim quando estou no meu nível mais baixo? Sunade franziu a testa. Conegutsunade ficaria comovido se alguém se importasse. Mas novamente a Conegutsunade estava emocionalmente tão deprimida que literalmente não se importaria de morrer. Essa Sunade, porém, tinha um objetivo. Determinação de viver. O homem estava tentando se aproximar dela há dois anos seguidos. Ela entenderia se ele tivesse uma queda, mas... ele não tinha. Como médica, ela podia ver as reações do corpo dele. Sunade realmente não sabia o que o homem queria dela. Estou bem. Ela sorriu educadamente, embora um pouco forçadamente para seu gosto. Ah ok. Dan não achava que a encontraria assim. Okage disse a ele para abordar Sunade e ter certeza de que ela estava se sentindo bem. Ele se considerava um homem um tanto inteligente e conhecia o significado subjacente dessas palavras. Se ele se aproximasse dela e conseguisse o apoio do chefe do clã Senju, ou seja, Sunade, tornar-se um Okage seria mais fácil do que nunca. Iruzen realmente queria desesperadamente dar o chapéu a alguém. Dan resistiu à vontade de rir para parecer compassivo. E quanto a... ele tentou iniciar uma conversa. Sunade se levantou, ignorando-o, e passou por ele antes que ele pudesse terminar a frase. Dan só conseguiu olhar para ela saindo com seu olhar frio enquanto uma maldição colorida e alta saía de sua boca, fazendo as avós próximas olharem para ele ameaçadoramente enquanto levantavam suas inchadas de jardim. Eu me aproximei muito abruptamente? Ele se perguntou calmamente. Porra! Avadia! Dois anos e ela ainda não me dá nem um segundo do seu tempo. As flores em sua mão foram jogadas violentamente no chão enquanto ele bagunçava o cabelo, irritado. Se algum dia eu a pegar, vou transar com ela até que ela não consiga pensar em mais nada além de mim. Dan se acalmou enquanto pisava nas flores algumas vezes por pura frustração que sentia. A pior parte é que realmente começo a gostar dela. Ele suspirou com uma careta amarga enquanto se acalmava. Eu provavelmente me apaixonaria desesperadamente por ela com o tempo suficiente. Iruzen, sua raposa astuta. Dan murmurou e balançou a cabeça ao decidir prestar sua homenagem ao falecido, já que ele já estava no cemitério. Sunade marchou para o complexo Senju e entrou na biblioteca. Sua biblioteca. Tudo agora pertencia exclusivamente a ela. Ela tinha dinheiro. Ela tinha conhecimento. Ela tinha privilégios. Ela não tinha apenas família. Eles estavam todos mortos. Suspirar. Agora, se ao menos a guerra terminasse e ela pudesse deixar este inferno de lembranças tristes e bastardos autoimpostos que nunca dariam dinheiro para salvar vidas. Ah, ela entendeu que Iruzen-sensei não era o culpado. Mesmo que tenha sido ele quem sempre rejeitou a proposta do médico por proposta da equipe. Eram os mais velhos que sempre sussurravam em seu ouvido. Os anciões de confiança que eram companheiros de equipe de Iruzen-sensei. Os mesmos bastardos gananciosos que preferem que as pessoas morram do que seus trocos sofrerem. As mesmas pessoas em quem ele confiava mais do que em seus próprios alunos. Sunade estava farta. Farto de política. Farto de funerais. Farto de Konoha. Ela queria ir embora e vai sair. Ela descobrirá o que causou o pico que está enchendo sua mente e morrerá feliz, levando o clã Senju com ela para uma morte prematura. Esse era o plano. A sentindo para si mesma, ela se aproximou das prateleiras. Agora, deixe-me ver. Energia da natureza. Energia da natureza. Ela folheou os livros, procurando por algo que fosse remotamente útil para seus empreendimentos futuros. Suspiro. Se ao menos eu não tivesse levado Shizune Kato como meu aprendiz. Ela murmurou, sem nem perceber que Dan também se chamava Kato. Ah, dane-se. Aquela garota pode formar chakra médico aos seis anos de idade. Posso levá-la comigo quando for embora e depois depositá-la de volta em Konoha depois que seu treinamento terminar. Sunade bagunçou o cabelo e, com o, sua decisão foi tomada. Um ano se passou desde que Rei e Conan encontraram sua habilidade Mokuton. Ambos decidiram abusar e enviar spam para árvores sempre que possível. Sempre que tinham certeza de que ninguém assistia. Isso também os fez fugir de toda e qualquer cidade ou vilarejo quando entraram nas montanhas e não as deixaram durante o ano inteiro. Era uma área muito tranquila. Nada importante. Nada realmente vantajoso. O Sinobi não veio aqui. Eles encontraram o espião como solitário, mas Rei e Conan fizeram o espião conhecer seu criador rapidamente. Surpreendentemente, o saque foi muito bom. A maior parte do tempo foi gasta em treinamento de afinidade. Como o Rei pensava, esse spam de árvores os tornava inconscientemente melhores em afinidade com água e terra. Eles não conheciam os exercícios para as afinidades além daquele com o papel então treinaram o que acharam difícil. Tanto Conan quanto Rei poderiam flutuar uma pedra enquanto estavam sentados nela por três horas até que seu chakra se esgotasse. Isso foi o que eles acharam mais difícil quando se tratava de afinidade com a terra. Eles tiveram que moldar continuamente o chakra da terra e fornecê-lo à pedra para fazê-la flutuar através da gravidade. Rei começou a suspeitar seriamente que Onoki não estava flutuando, mas sim as partículas de poeira nas solas dos pés e nas roupas que o empurravam para cima. Ou talvez ele apenas tenha usado seu cérebro duro para isso. Quem sabe? Este exercício, porém, eles ainda não conseguiram fazê-lo com pedras menores enquanto estavam sentados nelas. Nem com algo maior e mais pesado que um ser humano adulto. Isso exigiria uma enorme quantidade de chakra deles. Eles ainda precisavam de mais prática. Mais perfeição. Quanto à liberação de água? Eles se concentraram na sensação da água na atmosfera. Tanto Conan quanto o rei podiam até sentir a água nas nuvens. Mas tirar isso deles? Me! Felizmente em Aminukuni, a água era fornecida com muita frequência. O primeiro exercício, que durou três meses inteiros, consistiu em ficar na chuva e garantir que as gotas escapassem deles. Eles simplesmente tinham que ficar secos. O que foi uma tarefa terrível quando você está andando sob uma chuva torrencial. Eles tiveram que sempre fornecer chakra de água e revestir-se com ele. Era como um guarda-chuva improvisado em forma humana ou uma aura ao redor deles. Era completamente invisível, mas funcionou. Quando ambos tiveram certeza de que conseguiriam permanecer secos mesmo debaixo de uma cachoeira, eles tentaram algo mais desafiador. Eles tentaram tirar água do entorno. Fácil, certo? Eles estavam em um país onde a água sempre caía do céu. Mas, mas não. Eles tentaram puxar a água do entorno e adicioná-la às nuvens. Foi um fracasso, mas suas reservas aprimoradas de Mide e Chunin mal conseguiram. De qualquer forma, era mais uma questão de controle do chakra da água do que a quantidade de seu chakra. Isso garantiu que sempre houvesse uma chuva torrencial em seu local. Mas não se preocupe, eles não tinham guarda-chuva sem jutsu. A chuva torrencial não foi o resultado. Apenas um passo. Quando finalmente conseguiram causar uma chuva torrencial tiveram que pará-la. Faça a chuva parar em seu local. Mantenham nas nuvens. Tanto Rei quanto Conan sentiram como se os céus estivessem empurrando sobre eles durante aquele exercício. A chuva queria cair sobre a terra, mas ela aguentou. Eles seguravam quantidades absurdas de água no céu. Até que, as nuvens começaram a ficar carregadas de raios e, em vez de chuva torrencial, começou uma tempestade com raios. Rei usou isso para seu treinamento de chakra relâmpago enquanto tentava usar seu chakra raiton para redirecionar os raios para onde ele queria. Principalmente nas árvores que Conan estava criando. Ela se tornou incrivelmente proficiente nisso. Não é de admirar. Conan encontrou um novo truque para si mesma. Rei estava bastante farto de sua quequeitota quando descobriu. Foi mais uma besteira na opinião dele. Conan poderia transformar a árvore em pedaços de papel. Eles nem precisavam ser feitos por Mokuton. Apenas Mokuton chakra fornecido a uma árvore muito normal e ban. Uma árvore poderia ser transformada em milhares de fatias de papel. A melhor parte, o chakra usado para isso seria mínimo se ela mesma levantasse a árvore via Mokuton. Conan agora sempre tinha milhares de papéis encharcados em seu chakra. Ela só teve que cultivá-los do solo. Rei jurou que treinaria duro quando visse isso. Felizmente, sua manipulação de água era muito melhor que a de Conan. Quanto à terra, eles eram praticamente iguais. Rei sempre adicionava a chakra da natureza à água, aumentando seu volume e densidade. Sua manipulação da natureza do chakra foi aos trancos e barrancos acima de Conan, onde ela poderia criar uma bola de água do tamanho de uma casa em dez minutos. Rei poderia criar um lago inteiro em cinco. E então havia sua afinidade relâmpago. He he. Zap zap. O maior problema deles era que eles ainda não tinham jutsu, então não podiam comparar o que podiam fazer com ninjas reais. Rei encontrou alguns pergaminhos de jutsu no pobre rapaz Kumo, e ele treinou com seu shokuto. Conan apenas deu de ombros e disse que o papel do futon dela é suficiente para cortar energia. Mas ambos sabiam que ela estava meio atrasada no futon. A essa altura, era mais eficaz atacar seus inimigos com papel endurecido com doton do que cortá-los com papel reforçado com futon. O maldito papel era duro como aço. Se ela empilhasse o suficiente, ela poderia até bloquear o papel reforçado com futon, e isso era significativo, já que eles poderiam literalmente voar através de três árvores, então fazer um buraco na metade de uma pedra. Inferno, a espessura daquele escudo de papel não tinha nem um centímetro. Sim, talvez eles realmente tenham exagerado um pouco no treinamento de afinidade com doton. Considerando que eles tinham dez anos, enquanto seus corpos pareciam ter doze anos, Conan foi realmente capaz de absorver completamente um lago inteiro com seus papéis e fazê-los parecer como se não tivessem nenhuma gota d'água sobre eles. Quanto mais sua afinidade com a água melhorava, mais besteira se tornava aquele aspecto de sua quequeitota. Rei começou a entender por que isso era tão raro e as pessoas ficaram tão maravilhadas com isso. Seus papéis podem não ter a destrutibilidade da liberação de pó, mas a pura utilidade? Conan estava carregando um lago com ela para todos os lugares e isso nem sequer a sobrecarregava. Quando ela aprender a transformar seu corpo em papel como sua contraparte canônica. Ela literalmente terá um lago dentro de seu corpo e também poderá endurecê-lo até os níveis de seu escudo de papel endurecido que bloqueou o futon shuriken. Rei estremeceu com as perspectivas futuras. Rei, por outro lado, não conseguia carregar tanta água consigo. Ele compensou. Ele poderia puxar água suficiente para criar uma bola do tamanho de uma pequena casa quase que instantaneamente. Na maioria das vezes era o suficiente, mas ele sabia que não estava nem perto de Yoshigaki Kizami ou dos melhores usuários de água. Ele também usou o chakra doton em suas roupas para torná-las mais difíceis de penetrar, mantendo sua flexibilidade. Um truque aprendido com Conan. Mas seu doton aprimorado com chakra da natureza era muito mais resistente. Seu kenjutsu com chakra haiton estava ficando cada vez melhor a cada dia e ele era até capaz de usar uma quantidade minúscula de chakra da natureza para tornar seu relâmpago um preto acinzentado brilhante. Mesmo assim era muito mais poderoso que o azul. Ele mal controlou isso, já que sua afinidade com o relâmpago era menos treinada até agora. Uma pena que seu talento de controle supremo de chakra funcionasse perfeitamente apenas para chakra normal. No chakra elementar ajudou muito, mas ainda estava longe de ser perfeito. Rei era o que mais se orgulhava da força de seu corpo. Ele deixou Conan completamente empoeirado neste departamento. Ela ainda era muito poderosa no jutsu, mas Rei era ainda mais. O chakra da natureza que ele puxava para dentro de seu corpo todas as noites o aprimorava aos trancos e barrancos, tornando-o mais rápido, mais forte e mais durável. Ele estava muito triste porque Conan estava tendo no máximo um terço de seu aprimoramento, já que seu corpo era incapaz de usar o chakra da natureza em toda sua extensão. Infelizmente, ela simplesmente não tinha o talento divino para isso. Rei estava se preparando para ser um grande espadachim. Certamente seria útil quando ele finalmente começasse a treinar senjutsu. Mas lentamente, o tempo de treinamento terminou e eles decidiram que já estavam fartos das montanhas. Era hora de sair e ganhar experiência e saquear.